Diretamente, Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck É o meu filho Tato Tá ligado, ó Léo? Ó Léo, ó Léo Zera Essa garota Não sabe o peso das palavras Tá botando a própria mão no fogo Pede que enfoque e eu deixo marcar Sou romântico e não sou por por Será que é isso que tu quer, tô experimenta Só falo pra antes você pensar Se quiser, então cê tá com delicadeza Só pra não se machucar Só pra não se machucar Eu vou botar, 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 botar Faz a posição, garoto Meu brinquedo vai brincar Botar, 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 botar Faz a posição, garoto Meu brinquedo vai brincar, vai brincar, vai brincar, vai brincar Mas a posição, garoto Meu brinquedo vai brincar Vibing 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 Vibing